Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui tá tudo bem graças a Deus. Deus no comando de tudo. E nesse vídeo gente, peço até desculpa aos meus inscritos, mas às vezes dá vontade da gente fazer um desabafo. Coisa que eu não gostaria de falar, nem de mostrar, mas às vezes é necessário. Por quê? Porque às vezes acontece coisa que desagrada a gente. Eu quero mostrar aqui, sei que a pessoa que precisa saber ouvir, com certeza não vai ver e nem ouvir, mas talvez sim ou alguém conte. O meu desabafo é isso aqui. Estão vendo isso aqui? Isso é uma roça. Isso é trabalho duro. É suor derramado. E se a gente tem as coisas, é porque trabalha. Então, tem um tipo de pessoa que nem deveria, Deus me perdoe, nem deveria ser chamado de pessoa, porque é mais é um verme, né? Tem tipo de pessoas que são vermes, que vive no mundo como ferrugem, né? Ueno. Não trabalha, né? Não querem trabalhar, mas querem comer, querem luxar, querem usar a droga deles. Então, quando eles querem, eles vão na casa dos outros roubar. Mas a minha alegria é que a gente trabalha e possui as coisas. Não é fácil, mas a gente possui. Vai vivendo, vai prosperando. E os que roubam, nunca tem nada na vida. E nem nunca terá. Não terá paz, porque acredito eu que quem rouba não pode viver em paz. E a única coisa que eles fazem, se rouba para usar a sua droga, o ferrugem, né? Ele come o ferro. E a droga come você. Você está entendendo? Então, cria vergonha na tua cara, vai trabalhar, vai derrubar uma roça, vai comer a custa do teu suor, vai com o trabalho das tuas mãos. É revoltante, mas eu entrego para Deus. Tenho certeza que Deus dá a recompensa a quem merece. Todos nós, um dia, vamos estar diante de Deus, prestando conta de todos os nossos atos. E Deus é justo e é fiel. Pois é, voltando aqui aos nossos inscritos, aos nossos amigos do YouTube, né? Quero dizer para vocês que essa é a nossa nova roça, né? É aqui no sítio, né? Mas esse ano, o meu esposo derrubou esse mato, né? E se Deus quiser, Deus é de dar um bom inverno, né? Para a gente plantar. Para a gente plantar, para a gente cuidar, que vai ser muito bonito. Se Deus quiser, quando estiver todo plantado, né? Todo verdinho aí, muita fartura. Se Deus quiser, Nossa Senhora, porque Deus é maravilhoso. Deus sempre ajuda quem trabalha. Muito obrigada a todos vocês. E peço desculpa aí pelo desabafo. Como eu falei, né? O meu canal criei para mostrar coisas boas, né? Mas infelizmente, na caminhada da gente, às vezes acontece coisa desagradável. E como a gente está mostrando, né? A vida aqui na roça, então tem que mostrar a realidade também. Olha que linda a turma de pássaros que vai passando ali. Não sei se dá para ver, gente, que era miúdia e passou rápido. Pois tá, tenham todos um bom dia. E fiquem na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado.